Tudo sobre o ácido fólico, também conhecido como vitamina B9. Para que serve? Quais são os sintomas de deficiência e também de excesso de ácido fólico? O excesso pode causar sintomas, muito cuidado. Onde é encontrado? Quais alimentos? Por que acontece a deficiência? Qual é a função do ácido fólico no nosso corpo? Também qual é o papel na gestação? Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te explicar a principal diferença entre a deficiência de ácido fólico e de outras vitaminas, como a vitamina B12. Existe como diferenciar. Bom, vamos fazer uma meta para esse vídeo. 2 mil likes, então me ajude. É uma meta ousada. Vamos bater essa meta para sempre o YouTube entender isso como um vídeo relevante e distribuir o conteúdo. São milhões de pessoas que têm deficiência de ácido fólico e precisam ter acesso a esse conteúdo. Coloquei muita evidência científica aqui para você conseguir aprender e também procurar ajuda médica se tiver com esses sintomas. Para que serve o ácido fólico? Serve para a medula conseguir produzir as células vermelhas, as hemácias do nosso sangue. São fundamentais para o corpo conseguir funcionar, para ser oxigenado. Outros nutrientes também participam dessa formação, ajudam a medula a produzir as células vermelhas. Dentre eles, vitamina B12, vitamina B6 e ferro. Então, a deficiência de ácido fólico vai causar um tipo de anemia, chamada anemia megaloblástica. Na qual as hemácias ficam grandes, as células vermelhas do nosso sangue ficam grandes. Assim como acontece na deficiência de vitamina B12, que também vai acarretar na anemia megaloblástica. Mais para frente eu vou ensinar a diferenciar isso. Tem como. O ácido fólico também serve para ajudar o nosso sistema nervoso central a funcionar. A manter as nossas funções cognitivas, por exemplo. E na gestação, no bebê, no embrião, no feto, ele serve para formar o tubo neural. O tubo neural é que vai dar origem ao sistema nervoso central. Então, na gestação, quando é um período de maior consumo de ácido fólico, a mulher precisa ter uma fonte mais abundante e, por isso, que geralmente os ginecologistas e obstetras optam por suplementar na gestação, justamente para auxiliar na formação do tubo neural, que vai ser o sistema nervoso central. O ácido fólico é a forma inativa. Na verdade, o ácido fólico se refere à vitamina na forma sintética. A forma natural é o folato. Então, tanto o ácido fólico quanto o folato são a vitamina na forma inativa. Para ativar o ácido fólico, o corpo precisa de uma enzima, precisa transformar ele em ácido fólico ou folato, em metilfolato. O metilfolato, que é a forma ativa que realmente tem função no nosso corpo. Então, muito importante isso. Existem muitos pacientes que têm níveis normais de ácido fólico, que consomem ácido fólico, mas eles não conseguem converter. Eles têm uma mutação genética que o corpo não consegue converter o folato em metilfolato na forma ativa. Essa é uma das causas de deficiência. Então, quais vão ser as causas? Ou o paciente não ingere, não tem ingestão adequada de ácido fólico, de folato. Quais alimentos que o ácido fólico está presente? Espinafre, laranja, frutas, legumes. Outra grande fonte de ácido fólico é o fígado. Eu não gosto muito de comer fígado, mas para quem gosta, saiba que é uma grande fonte de ácido fólico. Ou você não ingere de maneira adequada, não tem uma dieta equilibrada. Ou você não absorve. Você pode ter alguma doença intestinal, como doença celíaca, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, que pode prejudicar a absorção. Não significa que se você tiver alguma doença, você vai ter a deficiência, mas isso prejudica a absorção da vitamina. Alcoolismo, paciente que bebe muito álcool, também vai ter um prejuízo na absorção do ácido fólico. Medicações como metotrexate, trimetropin, que é um antibiótico, também vai competir com o ácido fólico e vai diminuir a conversão em metilfolato, que é a formativa. Felitoína, medicações antiácidas, os prazóis, como o meprazol, pantoprazol, exomeprazol. Outras medicações que também atuam na acidez do estômago, como ranitidina, cimetidina. Todas essas medicações não devem ser suspensas só por esse vídeo. Pelo amor de Deus, a gente não suspenda nenhuma medicação por conta própria. Isso só pode ser avaliado após consulta médica. Mas essas medicações são conhecidas e que podem dar deficiência de ácido fólico. E a terceira forma de deficiência é porque você está passando por uma situação que tem uma necessidade aumentada de consumo de ácido fólico e de absorção também. O principal exemplo é a gestação. Então, da gestação, por conta da formação do bebê, a mulher precisa de mais nutrientes. E quais são os sintomas de deficiência de ácido fólico? Eu vou falar do excesso também, mas vou começar com os sintomas. Então, os principais vão ser decorrentes da anemia. O que seriam esses sintomas decorrentes da anemia? Palidez, falta de ar, chamada também no linguajar médico como dispineia. Você tem a redução do fôlego, um cansaço, aquela fadiga. Fica difícil para fazer as atividades diárias. Porque as células que oxigenam o sangue estão reduzidas. Você está com anemia, está com alteração nas hemácias, vai ter alteração na hemoglobina, no hematócrito. Isso causa prejuízo para a nossa saúde. Também, o que mais pode ter? Alteração no paladar, diminuição do apetite. Pode alterar o formato da língua. Ela pode aumentar de tamanho, a chamada macroglossia. Também, alteração nas papilas gustativas, causando também a redução do apetite, a perda de peso, o emagrecimento. E manifestações do sistema nervoso central. Quais seriam elas? Esquecimento, inclusive pode levar à demência. Alterações na cognição, na concentração, no foco, irritabilidade e até mesmo depressão. Na deficiência de ácido fólico, diferente da deficiência de vitamina B12, que também pode dar esses sintomas. Nesse tipo de deficiência, geralmente, acontece primeiro a anemia. Então, primeiro você vai ter aqueles sintomas iniciais que eu falei e depois os sintomas cognitivos. Isso é uma regra. Assim como toda regra, vai ter uma exceção. O estoque de ácido fólico não é muito grande e ele pode ser consumido em alguns dias. Se você tiver alimentação irregular, tiver alguma alteração na dieta, fazendo uma dieta muito restritiva, por exemplo, a deficiência pode aparecer em alguns dias. É outra diferença para a deficiência de B12, que geralmente demora um tempo maior para você ter a deficiência. Quais são os sintomas de excesso de ácido fólico? O excesso também pode ser prejudicial para o nosso corpo. Então, aqui fica um alerta para quem faz suplementação sem acompanhamento médico, sem acompanhamento de uma nutricionista, que você pode ter consequências como alterações intestinais, como diarreia, que pode alterar a absorção de outras vitaminas, empachamento intestinal, aquela sensação que a barriga está estufada. Pode se acumular no fígado, causando coceira, alterações na pele. E pode interferir também com a absorção do zinco, além dos outros nutrientes. Então, o excesso de ácido fólico também pode ter consequências. O exame de ácido fólico não é indicado para todos. Por quê? Ele mede somente o ácido fólico. Não mede o metilfolato, que é realmente a forma ativa. Então, se você tiver a deficiência dessa enzima, da diidrofolato redutase, você não vai ter o diagnóstico pelos exames, por esse exame do ácido fólico. Então, o exame não é para todo mundo, deve ser individualizado. Para os pacientes que têm sintomas, que têm anemia ou que estão no grupo de risco. Muito importante, eu falei que a principal diferença entre a deficiência de vitamina B12, que também pode dar esses sintomas, e a deficiência de ácido fólico. Uma delas, eu já disse no meio do vídeo, é que geralmente os sintomas de deficiência de ácido fólico vão iniciar com os sintomas da anemia, vai causar anemia e depois sintomas cognitivos. E tem uma outra pista, é que a homocisteína, assim como na B12, pode se elevar, mas o outro marcador, que é o ácido metilmalônico, vai estar normal, diferente da deficiência de vitamina B12, que ele vai estar aumentado. Então, essa é uma outra forma de diferenciar. Existem testes genéticos, que em casos selecionados, também são indicados. Na gestante, se você é gestante e está suplementando o ácido fólico na forma de metilfolato, também não existe a indicação, porque independente do resultado, você vai ter que suplementar. Outra coisa, o ácido fólico, além disso que eu falei, se ele não for feito em jejum, também pode dar um resultado superestimado, um resultado maior do que a realidade. Então, o exame deve ser feito em jejum. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Se você clicar em cima do sininho e marcar todas as notificações, sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube vai te avisar e você não perde nenhum conteúdo. Então, ativa o sininho e agora eu vou deixar uma sugestão para você, que é um vídeo sobre a vitamina B12. Se você clicar aqui, vai ser direcionado para ele. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu sempre respondo. Grande abraço!